Chegou a hora de limpar a sua lavadora Brastemp? Nesse vídeo eu te mostro como realizar a limpeza correta e de forma segura para não gerar nenhum risco e nem danificar a sua lavadora. Vamos lá? Antes de começar, é importante lembrar que todo o processo deve ser feito com a sua lavadora fora da tomada. E depois da limpeza, certifique-se de que todos os componentes foram recolocados corretamente antes de voltar a ligar a máquina na tomada. Siga corretamente todas as instruções desse vídeo, para evitar o risco de choque ou qualquer outro tipo de acidente. São cinco etapas de limpeza. E esses procedimentos podem ser usados em todos os modelos de lavadora Brastemp com a abertura da tampa pela parte superior. É muito importante manter a sua lavadora sempre limpa, para garantir maior eficiência de lavagem e aumentar a vida útil dela. Mas vamos à limpeza. A limpeza interna da lavadora deve ser feita a cada dois meses. Primeiro, confirme que a lavadora esteja vazia, sem nenhuma peça de roupa dentro. Coloque meio litro de alvejante diretamente no cesto. E selecione o ciclo de lavagem pesado, com o nível de água alto. Então, é só esperar ela realizar o ciclo completo. Limpe o vidro da tampa semanalmente, para evitar acúmulo de resíduos. Para toda a parte externa, você só precisa usar sabão neutro, aplicado numa esponja ou um pano macio. Não precisa de nenhum produto, como limpar vidros, álcool, removedores ou substâncias abrasivas. Tudo isso pode danificar a sua lavadora. E também não use jatos d'água, para não danificar os componentes elétricos. Isso pode causar um curto-circuito ou até mesmo um incêndio. Para a limpeza da mangueira de entrada, você precisa se certificar de que a torneira em que ela está conectada esteja desligada. E com a ajuda de uma pequena chave de fenda, puxe com cuidado esse anel de vedação do filtro, até conseguir tirar ele completamente. Assim. Aí é só limpar com uma escova em água corrente. Para recolocar, você encaixa um dos lados, e aperta ele até o fundo, até que ele esteja bem encaixado. Aí é só encaixar novamente a mangueira na torneira. Para a limpeza do dispenser, do sabão e amaciante que fica nessa região, você precisa destravar, puxando esse pininho para o lado e trazendo ele para fora com cuidado. Esse procedimento se aplica para todos os modelos de lavadora que aparecem na descrição do vídeo. Se o modelo da sua lavadora for diferente, consulte o guia rápido do produto que está disponível no nosso site. Depois de retirar o dispenser, separe as partes móveis. E depois limpe com água corrente, com a ajuda de uma escova macia. Ao finalizar a limpeza, é só encaixar novamente, colocar o dispenser no lugar e empurrar com cuidado. O acúmulo de fiapos nas roupas após a lavagem acontece por causa do tipo de tecido. E o filtro de fiapos ajuda a evitar que eles fiquem presos nas roupas. O aconselhável é limpar esse filtro depois de cada ciclo de lavagem. Ele fica nessa parte da lavadora. E para retirar, é só você puxar com cuidado. Para limpar, use água corrente. E se precisar, uma escovinha. Lembre-se de manter a sua lavadora Brastemper sempre limpa, para assegurar a longevidade do produto e maior eficiência na hora da lavagem. Depois é só colocar de volta e apertar até ouvir o clique. Se ficou alguma dúvida, ou se você precisar agendar a visita de um técnico, entre em contato pela nossa central de atendimento. O link está aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!